Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, diretamente da Cidade do Oeste e não posso deixar de falar para vocês que aqui é o Furdunz, olha as canecas da Stully olha aqui, do lado da banca do Jonathan, vocês vão encontrar o cara da Stully quem quer comprar umas canecas, umas garrafas top para revenda ele tem um preço para quem compra uma, mas quem comprar a partir de 10 peças aí ele faz um preço arretado, ai meu Deus, me segura, ai meu Deus, o Jonathan chegou de repente olha o boy magia, olha ele chega por trás, em grande estilo, e acabou que invocado a mulher dele não dei mim não, cadê o Raul? Meu Deus, o outro, ai como é bom vir no fim do dia ó, pegar dois de uma vez só, ó, cadê o Matheus? Eita, meu Deus, achei o outro ali ó, eita, agora já pulei do Raul agora, olha quem tá aqui ó, eita peste ó, o homem da lancha, o homem que comanda o lago da Itaipu ó, vocês cuidado ó, quando vem uma lancha branca com ele, eu não me respondo ó, ele é o responsável ó, das festas da lancha lá na Itaipu a mulher dele que não manda me pegar, mas eu sei que ele vai pra lá, olha o Raul ó, do time aí ó, do Patriota ó, e ali é o famoso Jonathan ei Jonathan, vamos aproveitar que já tá a família reunida, que eu tinha um negócio pra fazer amanhã, mas vou fazer agora ó, o Jonathan com o Raul e o pai dele, a gente resolveu fazer uma coisa bem bacana pra ajudar vocês eles são os melhores fornecedores de mala, que a gente conhece aqui no Paraguai, então o que é que a gente vai sugerir pra vocês vou deixar o telefone do Jonathan na descrição desse vídeo e lojas do Brasil todo que querem vender malas, bolsas, mochilas, o que vocês quiserem aqui ó, de malas de alto padrão de vários modelos vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar em contato com o Jonathan o Jonathan faz um preço bacana pra quem quer comprar no atacado o Jonathan agora não tá só trabalhando no varejo o que é varejo, você vem comprar uma mala não, agora a gente tá vendendo 10 malas, 20 malas, 50 malas é a bagaceira ó, então a gente tá dizendo pra vocês ó, do Brasil todo venham comprar diretamente do fornecedor as malas mais top ó, ele não tem só as malas comum observe que eles têm várias linhas de mala do padrão luxo ao padrão mais simples então vocês vão falar ó não, com esse não você vai falar com o Jonathan esse aqui não pode falar não porque esse aqui ó esse aqui não pode não não, olha pode também ó pode não, com o Raul fale só com o Jonathan e o Júnior ó, o jogador é caro o passe dele tá caro tá dizendo aqui que o jogador tá caro sabe como é o nome dele? Raul é o homem da meia-noite ó, quando você vê a meia-noite o homem fazendo assim ó Raul é eu chamando na varanda do hotel o Raul ó Raul aí lá vem um Raul na noite ó, na calada da noite é não, é dia de sexta-feira meia-noite tem de vez em quando aqui na cidade só uns gritos assim ó Raul a mulher dele ó tá doida pra pegar eu ó vou é correr ó a mulher dele a mulher desse aqui ó eita peste eu tô lascado no meio das duas ó não me mate não pelo amor de Deus que eu tenho muito trabalho pra fazer ó mas Jonathan parando as brincadeiras mas não tô falando a verdade eles não podem comprar a partir de dez malas o preço bacana? exatamente e as mochilas de estudante também né também ó, mochila, frasqueira mala de bordo tudo o comandante aquele homem ali ó já tá fazendo os negócios ali ó marcando os negócios lá da Itaipu eu filmei ó vocês tão vendo porque eu não tô brincando já tá marcando de amanhã domingo a Itaipu vai tá tremendo o lago ó e eu vamo que vamo aqui é diversão ó e eu quero mostrar pra vocês que eles também recebem assim ó pra quem quer de revenda tudo na embalagem ou nas caixas de papelão eles também tem então venham pra cá sem muita brincadeira mas falando sério ó volta ao vídeo tem uma mala nova é policarbonato ó policarbonato ó ele vai mostrar ó pode subir em cima que não quebra não pular não Raul olha o Raul já quer pular ó tá cedo Raul vamo deixar pra anoitecer Raul ó já quer começar a pular a mulher dele vai pegar nós ó menino pô Jonathan ó sem brincadeira posso deixar o seu whatsapp né vou deixar o whatsapp ó o Jonathan com o Raul com o Matias com o pai dele eles são os responsáveis pra conseguir fazer a venda direta dessas malas então vocês vêm comprar para o fornecedor mala no atacado a partir de 10 peças 20 peças ó comprou 10 peças é um preço comprou 20 peças é outro preço agora eles estão vendendo no atacado gente aproveita você tem loja vai começar as aulas agora no segundo semestre em agosto quer vender mochila de estudante fala com o Jonathan ele tem preço especial pra quem compra 50 mochilas 20 mochilas gente é a quantidade de produto que vai cair o preço o preço deles no varejo já é top mas pra quem quer revender né Jonathan tem que comprar a partir de 10 malas 20 malas que vai ganhar um desconto bom sai bem mais em conta e pode revender e vai ter um lucro né então vamos dar um exemplo no varejo quanto é que tá essa não vamos pegar essa aqui no varejo essa essa aqui só uma se não for no atacado quanto é essa 90 reais só uma 90 reais uma aí se ele comprar uma dessa 20 dessas quanto é que sai Jonathan 80 reais já diminui 10 reais 80 reais e vocês sabem que uma mala dessa no Brasil é cara né então vamos pra cá eles tem vários modelos e eu tô dando a dica vocês pedirem o fornecedor de mala é eles vou me despedindo aqui do camarada aqui Jonathan vou deixar o telefone do Jonathan na capa desse vídeo vou me despedir aqui é claro do jogador que eu não sou trouxa né olha um jogador o caboclo que sabe correr é bom né ele corre e aqui é o meu amigo aqui ó top ah esse aqui é o pai do Jonathan um abraço pra família pra esposa pra esposa do Raul não brigue comigo não minha filha mas eu não resisto é muito emoção aqui e a gata dele não briga comigo também não viu mas aqui é amizade mesmo ó então deixa esse like compartilha o vídeo e liga pro Jonathan é nóis em Foz tchau